Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Não ligue dessa cara sem maquiagem porque eu quis vir aqui fazer uma hidratação pra vocês caseira. Eu vou fazer agora essa hidratação com maisena que eu vi que tá bem falada, que estão falando que é boa pra dar brilho e pra hidratar o cabelo. Eu vou fazer agora pra vocês, pra ver se funciona com o meu cabelo, se dá brilho ou não. O meu cabelo tá bem opaco mesmo, sem brilho e eu queria hidratar ele, tá? Então eu vou fazer e depois eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou, se eu gostei do resultado ou não, tá? Então pessoal, eu usei esse amido de milho aqui, olha, dessa marca. Eu usei duas colheres. Aqui a misturinha, olha, eu mexi, só apenas amido de milho, uma água e ficou assim, olha, parecendo uma geleinha. Agora eu vou colocar esse aqui num potinho onde eu vou colocar minha máscara de hidratação, tá? Fala que eu vou precisar colocar duas colheres da máscara de hidratação que eu uso. Eu uso essa daqui da Novex. Eu vou colocar duas colheres. Dá pra quantidade do meu cabelo. E vou mexer essa misturinha aqui. Misturei. Eu vou usar também essas ampolas que eu tenho, pra dar mais força também. Essa daqui que eu tô ponhando é de bambu. Dou umas gotinhas aqui dentro. Vou colocar também essa daqui de óleo de coco. Eu gosto bastante. Vou mexer. Vou fazer a aplicação no meu cabelo e vocês vão ver. Pessoal, agora eu vou fazer a aplicação pra vocês, tá? O cabelo tem que estar seco, tá? Tem que ser onde você lavar, você tem que fazer isso. Eu já vi em vídeos que as meninas falavam que eu lavava o cabelo com shampoo e depois passava, mas não dava tanta diferença. Então eu vou fazer com ele assim mesmo, tá? Antes de lavar. Aqui do outro lado eu prendi. Olha, ficou essa misturinha meio que assim, olha. Ficou parecendo uma papinha. Ficou meio assim, olha. Então eu vou aplicar aqui na minha mão. Eu não fico separando em mecha por mecha não, tá? Eu vou passando em tudo, olha. Ele fica bem consistente. Tá quentinho ainda. Tô passando assim, ó. Um dedo da raiz pra baixo. Então, pessoal, esse é o resultado final. Olha como que ficou o meu cabelo. Ficou super brilhoso, muito levinho. Olha o brilho que deu no meu cabelo, pessoal. Apenas, eu usei apenas maisena e a água. E deu esse brilho todo aqui. Eu adorei o resultado. Esse aqui é o meu cabelo com secador. Depois passei a chapinha, olha. E ficou bem levinho mesmo o meu cabelo. Não passei reparador de pontas ainda. Mas ficou bem levinho mesmo. Eu adorei o resultado. Faço aí na casa de vocês. Eu vi que a Maizena, ela serve pra hidratação mesmo. Quando ela tava agindo o meu cabelo 30 minutos que eu deixei. Ela parecia que foi formando uma toquinha de gesso, que é mais conhecida, né? Ela ficou bem durinho mesmo o meu cabelo. Depois eu enxaguei e não passei mais nada. Eu só enxaguei o meu cabelo. Com água gelada. E ficou esse resultado aqui, olha. Bem levinho mesmo. Ficou bem soltinho o meu cabelo. Ficou com o cabelo com balanço. E eu adorei esse resultado aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa hidratação. A Maizena serve pra hidratar o cabelo e dar brilho também, tá? Eu espero muito que vocês testem aí. Depois me contem o que vocês acharam, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Loja Lua Viana. A sua melhor loja de compras. E aí E aí E aí E aí